Essa é uma santinha minha que fala Vou apresentar um bordado de pedraria Vai ter um monte de Instagram pra você seguir Olha que música essa que você canta Eu sou a Laís Eu sou a Renata Essa é a Tarô E nós vamos falar de bordado de pedraria Preparamos 5 artistas que trabalham com bordado de pedraria Para inspirar vocês com técnicas assim Um pouco diferentes Jeitos diferentes de aplicação E vamos começar com a Brush Gardens A gente gosta de começar sempre pelas mais clássicas Pra mostrar o jeito mais tradicional De usar a técnica E depois expandir pros jeitos mais abstratos Diferentes Mas isso pode mudar nos próximos vídeos também Pode, a gente decidiu isso agora A primeira, a Brush Garden Ela... Da onde que ela é, Lala? Ela é russa? Eu acho que ela é russa Porque é uma... É um tipo de bordado de brocha assim Que as russas fazem bastante E aí tem esse romã maravilhoso O figo, a pitaia Gente, essa pitaia, sabe? Ai meu, essa pitaia Pior que dá vontade de comer Dá mesmo Não é? E uma informação muito interessante É que a maioria dos bordados dela Dos broches que ela faz São feitos com um único ponto Então dá pra você ver Como a pedraria é muito versátil No jeito de aplicá-la Que é o ponto contínuo Que é um ponto delicinha de fazer Se você não sabe Você pode aprender com a gente Num curto presencial A nossa agenda está disponível Lá na nossa loja online www.oclubedoboidado.com.br Segundo a artista Tessa Perl Ela é uma artista norte-americana E a gente separou ela Porque ela faz essas misturas Assim de bordado De linha Com bordado de pedraria A gente gosta muito do trabalho dela Eu particularmente me identifico Com essa questão super mística Ela faz umas mãos Um olho que sai da mão Umas coisas meio bruxonas E eu acho que uma característica forte Do trabalho dela É que são sempre bordados de preenchimento Então independente de ela trabalhar Com pedraria ou com linha São sempre bordados Com bastante preenchido Às vezes ela faz Um elemento central Que é só contorno Mas aí bastante adorno em volta Tudo com bastante preenchimento Flor Por exemplo Essa mão que a gente está mostrando aqui Todo o preenchimento de pedraria E aí bastante flor E folhagem em volta também Tudo com bastante preenchimento Acho um trabalho incrível Ela borda bastante roupa também Então acho que é legal ver As posições onde ela coloca os elementos Que é bem legal Muito legal pra se inspirar Muito bem feito Número 3 A Azumi Sakata Eu sou uma grande fã do trabalho dela E demorou muito pra eu descobrir Que esse bordado era dela Porque o Pinterest tem uns bordados Tem umas imagens Que são assim Altamente pinadas E aí você vê em todo lugar Sucesso de Pinterest E ela tem esse olho Que é muito famoso no Pinterest E é maravilhoso Porque é um olho meio Olhos de ressaca Meio caidinho Assim É E eu gosto muito do jeito Que ela é de Tóquio Na verdade ela mora lá Então a gente não sabe Se ela nasceu lá Mas ela é oriental E ela trabalha cores Cores e elementos Eu acho De uma forma muito inesperada Sim Ela tem uma estética Bem diferente mesmo De pensar em trabalhar Com bordado de pedraria Porque não vai muito Pra essa coisa clássica Aliás o tema dela É bem diferente Sim Esse trabalho que a gente Separou pra vocês Tem uma coisa Meio Pra mim meio barroco Assim Porque tem essa coisa Ah eu também acho Super dourado É Pérola Dourado Preto Então tem um contraste forte Uma coisa meio Meio dramática Assim Referência E tem até essa coisa Meio arte sacra também Tem Desse coração Com O jeito que ela puxa Sempre uns risquinhos Em volta dos elementos Acho que tem Tem uma cara meio de Arte sacra Só que ao mesmo tempo É moderno É bem moderno É demais gente Muito legal E lindo E sabe Ela pôs pérola No lugar da unha Ela usa umas pedrarias Gênia Eu acho que ela aplica Pedrarias de uma forma Inusitada Sim Assim como A nossa próxima artista Nossa quarta artista É a Irene Iazici Que ela é uma artista turca Também conhecida como Baobap No Instagram Eu só conheci ela como Baobap Porque eu fico chamando As pessoas pelos Arrobas dela E normalmente eu invento Ainda um nome Quando tem umas letras juntas Eu invento outra coisa A gente já junta tudo Ela está entre as minhas Bordadeiras preferidas Da vida Assim De todas as técnicas É muito foda Porque Ela Eu queria entender Essa cabeça Eu queria viver Ali dentro daquela cabecinha Gente Esse bordado Que a gente separou Pra vocês É uma pira louca Eu amo Eu amo Não É muito legal O trabalho dela É sempre assim Muito lúdico Então por exemplo Esse bordado Vocês estão vendo Tem duas coelhas Dançarinas Com um dragão Tocando flauta Pela janela do céu Elas estão na praça Um dragão meio sapo E tem um tecido colorido Que também Olha quantas coisas Diferentes Aplicadas De uma forma Inusitada O tecido colorido Como o fundo As cores que ela utilizou Que deixa toda essa cara Meio onírico Assim Meio de sonho Meio de fantasia Que o próprio desenho Também já traz isso Ah é Ah e tem uma característica Interessante Que os bordados dela São sempre pequenos Então ela ficou bem conhecida Por bordar aqueles botões Botão de roupa De camisa De chaqueta Miniatura Então ela faz Uns mini bordadinhos Que também Ela põe umas pedrarias Tem aquele camarãozinho Com a perolinha Que é muito lindo Muito fofo E é tudo assim Eu acho gracioso Mas eu acho um pouco bizarro E elúdico E eu amo esse estilo De arte Assim Acho muito legal Muito bom E falando da pedraria Especificamente Eu acho interessante Que ela usa Pedrarias diferentes Que foi isso que eu falei Que se assemelha Com a ultimatissa Que a gente indicou Porque ela usa Tamanhos diferentes De pedrarias Ela pegou Nesse bordado do fundo do mar Ela pegou um pompom Colocou uma miçanga No meio E aí ela pega Canotilho E ela usa De uma forma diferente Ela usa Algumas texturas Tridimensionais Também Acho assim A aplicação E não é um bordado Assim com muita pedraria Ela se utiliza Da pedraria Pra adicionar Mais textura Nos bordados Que ela já faz Com linha Exatamente Nota 10 Ultimatista Número 5 Brasileirona Fodona Mora em São Paulo Priscila Casna Gente Eu amo Como a Priscila É liberta De figuras Ela trabalha Muito com texturas Ela tem trabalho Um trabalho assim Bem abstrato E essa coisa Da textura E da cor É tão presente No trabalho dela Ela se utiliza De várias pedrarias E daí ela coloca Linhas com texturas Diferentes Muitos fios Poucos fios Fios embolados Pontos do lá 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 Aqueles Aquela Aquela Lamerino Também né Que já é uma textura Muito diferente E um volume Muito diferente Da linha de bordado E ele dá Uma outra cara Pro bordado Muito legal E assim Aplicação De diversos Jeitos Diferentes Com diversas Pedrarias Diferentes É tudo Bastante com Objetivo Uma linguagem De criar Textura E eu acho Incrível Acho lindo E ela Aplica muito O bordado dela Em marcas De moda Então ela sempre Faz parcerias Com marcas de moda E faz essas texturas Numa linda Camisa de linha Numa saia Com corte incrível Ela faz trabalhos De decoração Assim também De quadros Mas isso Dela imprimir Nas roupas É super característico Do trabalho dela Acho que é um trabalho Muito sofisticado É É mesmo Então sigam aí Essa brasileira Priscila Casa Indicamos Cinco boidadeiras Que trabalham Com pedraria De formas diferentes Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem Indicações De boidadeiras De outras técnicas Específicas A gente pode criar Um quadro sobre isso Pra vocês terem Indicações Das nossas preferidas E não só preferidas Mas que trabalham De formas diferentes Com cada ponto Que eu acho Que isso ajuda muito No nosso repertório De como aplicar Cada ponto Sim E aí a hora Que a gente for fazer A gente não se sente Tão assim perdida Sabe Você já fala Ai eu pedraria Tem aquela lá Que me inspirou A fazer de um jeito E eu vou aplicar Desse outro jeito Que daí é o meu jeito É importante Ver de um jeito E aplicar de outro jeito A gente só vai enriquecendo Todo esse nosso repertório Ter repertório é importantíssimo Gente Muito importante Importantíssimo Muito importante Quer ver o dedão Dá lá lá Fazendo joinha Deixa o seu dedão Deixa o seu joinha Beijo Tchau Tchau Ixi Ó Ó Se a gente tiver muito like Nesse vídeo O próximo vídeo Que virar o ar Ou que será gravado Entre a Lola e eu Vai ter uma tomada De meu dedão Vai ter um dedão De joinha do pé Vai ter um dedão de joinha do pé Um dedão de joinha do pé Do pé Deu certo Ai meu Deus Eu tô com vergonha já Eu vou fazer um gif Do meu dedão Daí toda vez que a gente Dando pé né Daí toda vez que a gente pedir Deixa um joinha Surge na tela Surge no pé No meu pé No meu pé No meu